Então você tem que sentir certinho ele vibrar na puxada, ó, vibrou, tá caindo, a linha vem, 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 aí ela diminui, aí você recupera um pouquinho o excesso e sempre deixa a barriga aqui, pra você tá tanto no visual vendo quando tocou no fundo, ó, que eu sei que tocou no fundo, quanto sentindo, você pôr o dedo aqui você sente, ó, tocou no fundo, aí você dá uma levantadinha. A nilótica grande a gente pegou só dando um toquinho assim, ó, agora esse peixe que eu já perdi na ferrada já foi uma levantada maior, o ferrinho vibra mais e cai mais, você tá arrastando mais ele, certo? E assim, a ação da vara, ela influencia muito, quanto mais rápida, por exemplo, se eu tivesse usando meu F3 Platinum aqui, outra vara que o Aka fez pra mim, 4, 10 libras, com esse mesmo ferrinho, com a mesma puxada, por conta da ação da vara, eu estaria deslocando muito mais o ferrinho. Então, essa ação aqui mais progressiva, pra pescar com o ferrinho, é, tilápia, que ela teoricamente exige um trabalho mais, é, curto, ajuda pra caramba, porque ela amortece muito mais o deslocamento e faz o ferrinho trabalhar mais. Por isso que eu gosto de uma vara, é, mais leve e menos rápida, tá? Até pro arremesso também, ó, consigo arremessar aqui facilmente o ferrinho até na beirada lá. Por quê? Porque ela consegue carregar e descarregar com 4 gramas do ferrinho, onde essa vara é feita pra arremessar a partir de 2,5 gramas. Então, com essa ação eu consigo ter uma alavanca boa, e a hora que ele bate lá, eu tenho uma altura boa, uns 6 pés e 6 polegadas aqui pra eu conseguir ferrar, certo? Bora lá testar, vamos ver.